Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão e hoje eu vou falar sobre como romper a relação de CLT, de funcionário que você tem como empresa para empreender. É o seguinte, meu amigo, não precisa romper nada, porque se você está fazendo esse questionamento, é porque dentro de você tem um monte de medo que a gente não vai acabar da noite para o dia. Então, continue como funcionário, ganhando seu ticket de refeição, o notebook da empresa, ganhando lá o plano odontológico, sei lá, e dedique uma, duas ou três horas por dia, todo santo dia, para essa ideia empreendedora que você tem. Mas se você não tem nenhuma ideia do que empreender, mas você tem um dinheirinho, você está pensando em entrar nesse negócio com o seu dinheirinho de 3 mil, 2 mil, 20 mil, sabe o que você deveria fazer? Ir agora para o seu Instagram, Facebook, LinkedIn, ou grupos de WhatsApp que você participa e falar para a galera que você tem 10 mil reais, 10 mil reais para entrar num negócio com alguém que tem alguma ideia. E aí você entra com o dinheiro e o cara entra com a ideia, com o trabalho, com o esforço. Você vai dedicar duas horas por dia e o cara vai dedicar 20. O dinheiro é seu. Quanto vale o dinheiro no negócio? Uns 20%, galera. Uns 20% no negócio que está começando. Seu dinheiro vale uns 20%, porque meu amigo, o dinheiro não cria empresas, viu? Dinheiro alavanca uma ideia que já está dando certo. Então, faz isso, meu amigo. Ideia para todo mundo. Se você não sabe o que empreender, vai no teu Instagram agora, ou no grupo de WhatsApp que você participa e fala assim, tenho 20 mil reais, galera, quero ser sócio de alguém. Quem tem uma ideia bacana para apresentar para mim? Beleza? Entendeu? Agora, se você tem uma ideia, se você tem uma ideia, ou você tem uma ideia de com quem você deveria começar, porque, meu amigo, você não deve começar um negócio sozinho, mas nem a pau, mas nem a pau. Nunca comece um negócio sozinho, porque precisa de muita energia, de muita paciência, de muita persistência e muitas outras coisas. Então, meu amigo, sozinho você não vai muito longe. Não comece nada sozinho, comece com um sócio, com uma sócia. Quem deveria ser o seu sócio? Sua sócia. Enquanto você está sendo funcionário lá, quem deveria ser? O seu melhor amigo, a sua melhor amiga, ou alguém da tua família. Você deveria começar uma empresa com alguém da tua família, ou com o teu melhor amigo. Não tem nada a ver começar com uma pessoa esquisita, estranha, ou bizarra que você nunca viu, velho. Tem que começar com um amigo seu. Todas as melhores empresas que você conhece, que você tanto admira, começaram familiares, ou entre amigos, cara. Comece com um amigo. Tem algum amigo seu aí? Chama o teu amigo para conversar. E troca uma ideia com ele. Nessas horas que eu falei para você se dedicar, as primeiras duas horas, dos primeiros, talvez, dez dias, vai ser sobre o brainstorm, sobre o que você vai começar junto com o seu melhor amigo, ou com o seu pai, com o teu avô, com o teu tio, com o teu primo. Entendeu? Junta com o cara e conversa. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo nessa vida dá dinheiro. Tudo dá certo. Você pode ficar rico vendendo lâmpada. Você pode ficar rico tirando lixo. Você pode ficar rico pegando cocô de cachorro no chão. Você pode ficar rico com qualquer coisa. Contanto que você esteja presente e tenha uma equipe. Você já está nascendo com uma equipe. O teu melhor amigo, velho. O negócio não interessa, galera. O negócio que você escolheu fazer realmente não interessa. Pode ser qualquer coisa. Contanto que você tenha uma equipe que acredita e está dedicada, comprometida a fazer. Vocês estão entendendo? Vocês ficam presos. Pô, como é que eu descubro uma coisa que eu... Nada a ver, cara. Tudo que você se dedicar de coração, de corpo e alma com mais alguém, vai dar certo. Vai dar certo. E porque está dando certo, vendas cura tudo, você vai começar a amar aquilo que você está fazendo. Aquilo que você achava que você não gostava. Porque vendas faz você gostar de qualquer coisa. Beleza? Então, continua trabalhando. Duas, três horas. Faz um brainstorm com uma pessoa. Não comece sozinho. Não comece sozinho nem a pau. E aí, depois que vocês definiram o que vai ser, tem que botar, além do tempo, vai ter que colocar um certo dinheirinho. Pode ser qualquer valor, velho. Qualquer valor. Coloca um dinheirinho que não vai fazer falta para você. Então, se você ganha dois mil reais, o que não faz falta para você todo mês, cinquenta. Então, a empresa vai começar com cinquenta. E não interessa. Vai começar com o teu cinquenta, cinquenta do teu amigo, com cem reais. E é com cem reais que a gente vai fazer esse negócio acontecer. Porque, galera, a primeira versão de qualquer coisa que você e teu melhor amigo vierem a pensar junto, não vai dar certo. Existe uma estatística do Sebrae que fala que setenta por cento das empresas quebram em menos de cinco anos. Meu amigo, todas as empresas quebram nos primeiros noventa dias. Nada dá certo. Nada dá certo, galera, no começo. A versão, a ideia do que a gente pensou, não vai rolar. O mercado não está querendo do nosso jeito, cara. Não está. Então, a primeira versão não vai dar certo. Então, se você coloca o dinheiro todo que você tem na primeira versão, você vai tomar na cabeça. E você vai achar que empreendedorismo não tem nada a ver empreendedorismo. Não é para você. Você não é empreendedor. Não é isso, cara. A primeira ideia de tudo não dá certo. Não dá certo, beleza? Então, você vai pôr pouco dinheiro porque, como não vai dar certo, você vai ter pouco dinheiro investido, você não vai ficar desanimado. Como tem alguém do seu lado, você não vai ficar desanimado. Vocês dois são os melhores amigos, cara. Vocês vão trocar uma ideia e dar uma risada disso. Bem risada do fracasso de vocês no começo, porque eu também fracasso. Todo mundo fracassa. Todo mundo fracassa nos primeiros noventa dias, cento e vinte dias, cento e cinquenta dias, até acertar com o mercado. Na segunda versão, na terceira versão, na quarta versão que a gente colocou um novo dinheirinho ali. Entendeu? Galera, vamos para as cabeças, velho. Vamos para as cabeças. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Como CLT, como funcionário, você não tem nenhuma chance, nenhuma chance, nenhuma chance de ficar rico para caramba. Nenhuma. Zero. Zero. Tá bom, mas tem 0,0001 se você virar o CEO de uma grande empresa alemã. Velho, beleza? O resto não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, como empreendedor, você tem uma chance de ficar muito rico em todos os sentidos. Então, o que vai ser? O que vai ser? Você vai escolher o caminho que tem uma chance ou você vai escolher o caminho que não tem nenhuma chance? Fala para mim. Qual vai ser, meu amigo? Minha amiga? Qual vai ser? Então, por enquanto, se você está com medinho, doido na barriga de sair, não sai. Dedica um pouco tempo, faz uma conversa com um cara, acerta com alguém, vira um parceiro, fala, conversa sobre uma ideia, não interessa qual que seja ela, contanto que vocês estejam juntos. Faz a primeira versão, não vai dar certo. A segunda não vai dar certo. A terceira vai dar certo. A terceira vai dar certo. Você já vai estar gostando, vai estar comendo e a dúzia de clientes. E para aprender a vender esse negócio que vocês vão criar, faça o meu curso O Vendedor Rainmaker, que está chegando aí. Clica aqui embaixo e faça a sua inscrição. Ou pula para dentro do Vendas Cura Tudo, que é a minha escola online de vendas, onde tem todos os meus cursos, além do Vendedor Rainmaker, tem muito mais, muito mais, ainda tem umas sessões de mentoria que você pode participar. E, ou, se você é dono de um negócio aí, ou funcionário de alguém aí, chama o Jordão para palestrar na tua empresa, que eu vou dar um chacoalhão nessa turma aí, que eles não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Se eu for aí palestrar online ou presencial, vai ser um chacoalhão, vai ser um terremoto, vai iniciar um boom, um epicentro que você não vai botar uma fé. Beleza? Chama eu aí, você vai ver o que vai acontecer. Beleza? Então, tem o Vendedor Rainmaker chegando, tem o Venda Escura Tudo, um ano comigo, aprendendo, estudando, ou chama eu para palestrar, galera. Vamos para as cabeças, velho. Vamos para as cabeças. Falou. Abraço. Vamos para a cabeça.